Chuvas no Nordeste, olá amigos e amigas! Nesta segunda-feira, 8 de julho de 2024, a situação é o seguinte. A partir das 6 da noite, 18 horas dessa segunda-feira, 8 de julho, até as 18 horas de amanhã, terça-feira. 18 horas de hoje, nós temos chuvas no Norte do Maranhão, chuvas chegando ao litoral de Alagoas. Zero hora, meia-noite de hoje, segunda para manhã, terça-feira, nós temos chuvas no litoral de Alagoas e de Sergipe. E Sergipe entrando ao Agreste, até próximo ao Sertão. Meia-noite, já na manhã, madrugada de terça-feira, dia 9 de julho, nós temos chuvas no litoral de Pernambuco, chuvas próximas a Recife, pode chover em Recife também, inclusive, 3 da manhã. Todo o litoral de Alagoas e Sergipe, parte B ao Norte do litoral Baiana, próximo a Salvador também, 3 da madrugada, terça-feira, 4, 5, 6, amanhecendo o dia, as chuvas persistem em Recife, litoral Alagoas e Sergipe. Ponto bastante bom entre Pernambuco e Alagoas, também no litoral Baiano, 7 horas, Agreste Baiano, parte sul do Sergipe também. E aí vai decorrendo dias, 4 da tarde, 5, 6, 6 da tarde da terça-feira, vamos localizar, 6 da tarde, 7, 7, 7 da noite de terça-feira, alguma chuva no Nordeste Baiana, 11 da noite da terça-feira, volta a chover bem no litoral Pernambucano e Alagoas. 11 da noite, terça-feira, meia-noite, virada de terça para quarta, volta a chover em todo o litoral da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, alguma coisa se aproximando do Sergipe também. E vamos pular aí para quarta-feira. Quarta-feira, passar aqui, então, a quarta-feira nós temos essa situação. Melhora a chuva, olha, na quarta-feira, tanto no litoral, Agreste e até nos sertões dos estados mais ao norte. Vamos lá, quarta-feira, 0 horas, 1, 2, 3 da manhã. Quarta-feira, chove bem no litoral Pernambuco, Alagoas e Sergipe, próximo a Natal também. Quarta-feira, 3 da manhã, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muita chuva, 9 da manhã, muita chuva, litoral de Alagoas e Sergipe, 10 da manhã, Recife também com chuvas e Nordeste Baiana, 11, meio-dia, meio-dia da quarta-feira, aí já chove no litoral e Agreste de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, Nordeste Baiana, também entrando no Agreste do Rio Grande do Norte. 13 horas, 14, 15, 3 da tarde da quarta-feira, Sertões do Rio Grande do Norte, olha só, no Ceridó, no Oeste Potiguar, Agreste e próximo ao litoral, Agreste da Paraíba, Agreste Pernambucano, Agreste e litoral de Alagoas, Agreste e litoral de Sergipe, Nordeste Baiana até Salvador, com chuvas, 3 da tarde da quarta-feira, 4, 5, olha aí, finalzinho da tarde, 5 horas, Oeste Potiguar, com chuvas, Ceridó, ali a região próxima a Jardim Ceridó, Aparelhas, Agreste, Sertão Central Pernambucano, também com chuvas, Agreste e litoral de Alagoas, Agreste e litoral, Segipano, Nordeste Baiana, 5 da tarde da quarta-feira, 6 da noite, 7, olha aí, 7 da noite nós temos um cordão importante nos Sertões Oeste do Rio Grande do Norte, Sertão Paraibano, pegando o Ceridó do Rio Grande do Norte também, Serra Negra do Norte, Timbalbo dos Batista, aquela região, Sertão Central Pernambucano, saindo do Agreste, Sertão Alagoano, ainda no litoral e Agreste, litoral e Agreste e Sertão Segipano, Nordeste Baiano, às 19 horas da próxima quarta-feira, 8 da noite, ainda chove pelos Sertões, dos estados mais acima, 9 da noite, 10, 10 da noite, quarta-feira, chega ao Ceará, parte oeste, ainda chove no Rio Grande do Norte, Tromba do Elefante, Sertão Paraibano, Sousa, aquela região, Sertão Central Pernambucano, esperado chuvas na noite de quarta-feira, Nordeste Baiano, Sertão Alagoano e Sergipano também, 10 da noite, quarta-feira, 11, meia-noite, virada de quarta para quinta, nós temos chuvas no litoral Cearese, próximo a Canoa Quebrada, até Fortaleza, região central e leste, Sertão bem extremo-oeste, Paraibano, Cidades de Cajazeiras, também região, Sertão Central Pernambucano, região norte da Bahia, também Salvador no litoral. Na quinta-feira, o limite longo dessa nossa previsão, para quinta-feira nós temos a seguinte situação, as chuvas vão interiorizar mais, olha só, olha aí, acabando aí a quarta-feira, na quinta, continuando para o Piauí e Maranhão, esse restante de chuva, vai seguindo, vai morrer lá no norte do Maranhão. E também chegando o reforço de chuvas, então vamos lá, quinta-feira, zero hora, amanhã e cena, quinta-feira, três horas, chuva no sul do Ceará, parte central e norte, chuvas também tocando o norte do Maranhão, aí já o Sertão Oeste Pernambucano recebendo chuva, parte centro-norte da Bahia, três da manhã, na quinta-feira, quatro, cinco, seis, amanhecer no dia, chuvas próximas à Fortaleza, pelo centro-sul do Ceará, extremo-oeste pernambucano, norte da Bahia, região Lide Juazeiro da Bahia, próximo à Petrolina do Pernambuco, chuvas no litoral abaixo de Salvador, e alguma chuva pelo centro do Maranhão, essas chuvas que vão sobrar da quarta-feira. Nós estamos na quinta-feira, seis da manhã, sete, oito, nove, nove horas, olha só, chuva chegando ao norte da Bahia, região do Rio São Francisco, nesse período do ano, é um pouco incomum isso acontecer, região próxima a Salvador, enviando chuvas para Chapada Diamantina, região leste do Ceará e oeste, desculpa, leste do Piauí e oeste do Ceará, com alguma chuva, nove da manhã, quinta-feira, centro-oeste do Maranhão, um ponto de chuvas também. Dez horas, onze, meio-dia, desculpe, meio-dia da quinta-feira, chuvas voltam a Recife, litoral pernambucano, litoral Iagresti abaixo de Salvador, centro do Piauí, algumas chuvas isoladas, e norte do Maranhão. Uma da tarde, duas, três, três da tarde da quinta-feira, alguma chuva pelo centro-norte do Piauí, e próximo a Teresina, noroeste do Maranhão, litoral de Pernambuco e Alagoas. Quatro da tarde, melhora chuvas no noroeste do Maranhão, norte também, leste do Maranhão, também no Piauí, próximo a Teresina, chuvas no litoral Iagresti de Pernambuco, litoral alagoano. Cinco da tarde da quinta-feira, seis, e aí, olha, seis da noite, começa uma boa chuva, previsão no litoral pernambucano, agresti pernambucano mais ao sul, litoral Iagresti também de Alagoas. Ainda perambula alguma umidade pelo centro-sul do Piauí, próximo a Teresina também, isso na 18 horas da quinta-feira. 19, litoral alagoano, e agresti também, Recife ainda chove, sete da noite da quinta-feira. 20 horas, nove da noite, bastante chuvas espalhadas pelos litorais do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, e norte de Segipe, também no Rio Grande do Norte, alguma coisa, e ainda aquelas umidades da quarta-feira, transitando na parte leste do Maranhão, parte oeste do Piauí. 10 da noite, 11, meia-noite, e a virada de quinta para sexta, chuvas no litoral paraibano, pernambucano, Alagoas e Segipe, centro-nordeste do Maranhão. Por enquanto é isso, nós estamos no canal Chuvas no Nordeste, por favor nos ajudem, dá o joinha, comente, compartilhe, um forte abraço, e até o nosso próximo encontro.